O governo está a estudar mais cortes nas rendas ao setor da energia. A entrevista ao Económico e Antena 1, o ministro da Energia, Jorge Moreira da Silva, diz que Portugal está a sair da fase de resgate para entrar na fase de desenvolvimento sustentável. Paulo Porta já tinha levantado o véu e anunciou medidas para reduzir os custos energéticos já por ocasião. De 12ª e última avaliação da Troika ao Programa de Assistência Financeira. Sem concretizar, Jorge Moreira da Silva diz que depois de controlado o déficit tarifário e com uma promessa de resolver a dívida acumulada até 2020, é agora necessário reduzir os encargos com energia e continuar a cortar nas rendas excessivas ao setor para evitar mais aumentos. Estamos a ponderar a introdução de medidas adicionais sobre o setor energético, não exclusivamente sobre o setor elétrico. E essas medidas excepcionais ou esses novos cortes em rendas excessivas não visam a eliminação da dívida tarifária, porque essa está garantida, visam sim ir mais longe de modo a não solicitar aos portugueses esse aumento nas tarifas que estava previsto. E essa é uma matéria que em breve estaremos em condições de antecipar. Há pergunta sobre se a contribuição extraordinária sobre o setor energético vai manter-se em 2015. Fica sem resposta. O ministro assume que terá de ser discutida, mas apenas no orçamento do Estado do próximo ano. Terá de ser discutida. Esta é uma matéria que tem sido, obviamente, objeto de grande interesse por parte das empresas que foram alvo desta contribuição. Eu penso que, à época, a explicação que demos foi importante, porque a alternativa era ou obter estes 100 milhões de euros a partir de sacrifícios adicionais pedidos aos portugueses e aos pensionistas, aos trabalhadores, ou então trazer à mesa destes sacrifícios empresas que beneficiam da circunstância de operarem num setor tão relevante como o da energia, mas que beneficiam da circunstância de, em muito destes casos, existirem concessões. Na entrevista dada ao Económico e Antena 1, Jorge Moura da Silva fala ainda das metas de Portugal em matéria de renováveis e diz que o país pode até assumir um papel relevante no abastecimento da União Europeia, com o aumento da produção a ser pago pelos mercados de destino. Um dos principais blocais parece estar em vias de ser resolvido as interligações entre a Península Ibérica e França. Nós queremos posicionar o país como um fornecedor de energias renováveis na União Europeia, não apenas como um bom cumpridor de metas europeias no contexto nacional. Portugal é hoje um campeão das energias renováveis, tem 27% do seu consumo de energia a partir de fontes renováveis, 60% praticamente da eletricidade é renovável. Em janeiro obtivemos um recorde, 91% da eletricidade renovável. Portugal pode posicionar-se, beneficiando desta transferência estatística e desta transferência física de energia, como um país que abastece de energia renovável a União Europeia, com a vantagem de não honorar, num cêntimo que seja, os consumidores, porque esses projetos serão pagos na tarifa dos países de destino dessas fontes de energia. Sobre o pós-troika, Moreira da Silva acredita que chegou a fase de desenvolvimento depois de concluída a fase de resgate. Ter havido uma fase em que o Governo esteve obviamente concentrado na consolidação orçamental, nas reformas estruturais e na estabilização do nosso sistema financeiro, mas estamos agora numa fase de transição. No fundo é passar de uma fase de resgate para uma fase de desenvolvimento. Uma fase em que o objetivo passava muito por recuperar a nossa autonomia orçamental e nos libertarmos de um conjunto de restrições de natureza política até, para formularmos algumas opções estratégicas de uma forma mais livre, para uma fase em que a agenda do crescimento depende de alguns fatores estratégicos, como aqueles que eu referi. Desenvolvimento sustentável em vez de resgate é também um reto, lançado por Moreira da Silva a António José Seguro, com quem gostaria de alcançar um compromisso de longo prazo, super partidário e que se estenda muito para além da legislatura.